90mm macro, essa super lente da Sony, que serve tanto para foto quanto para vídeo, para pegar aqueles detalhes que são quase imperceptíveis ao olho humano, trazendo um grande diferencial para essa super lente da Sony, que eu já estou atrás dela um tempão, e a qualidade indiscutível da Sony. E sem enrolação, bora para o vídeo! Breno Sobrinho aqui, no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa super lente da Sony, a 90mm macro, e sem muita enrolação, vou mudar a posição da câmera, para a gente abrir essa caixa, e dar uma olhada de pertinho nessa lente super top, bora lá? Então vamos lá para esse super unboxing dessa lente da Sony, 90mm macro, 2.8 OSS, bora lá? Vem com plástico bolha, bem protegidinho, vamos tirar esse plástico? E está aí na mão, está aí a caixona da Bonito, 90mm macro, 2.8 G, que é a série G Master da Sony. Está aí, essa é a caixinha dela, vem algumas especificações, dizendo que ela vem com nanoware coating, a lente esférica, super AD glass, tem várias, tem 9 lâminas circulares, 9 vidrinhos, ótica ao estilo de shot, que é o OSS, ela vem com estabilização direto na lente, dizendo que o foco automático dela é bem rápido, e é isso, vem com uma casezinha, mais algumas especificações atrás da caixa, até a caixa dela é bonita, né? E ela é para câmeras full frame, mas também funciona em câmeras crop, só que o 90mm você vai multiplicar por 1.5 aí, já não vai ser mais 90mm. Então vamos abrir a caixinha. Logo de cara aqui já vem o manual da lente, a lente que também vem mais um plástico bolha, para vir bem protegida, uma lente cara, né? Ela vem com essa bag aqui de couro, de um corinozinho, bem bonita, para você transportar a sua lente, já gostei, é muito top. Vou abrir aqui, e tirar a nossa lente. Está aí, 90mm macro da Sony, a gente super top, para fazer foto macro, fazer vídeo em macro, fazer retrato normal. Vem um parasol, está aí, olha, o parasol da lente. É isso aí que vem na caixa, os manuais, uma bagzinha, o parasol e a lente. Vamos falar um pouquinho dessa super lente? Vou abrir aqui atrás para vocês viram. O encaixe dela é em monte, todo de metal, bem reforçado. Como sempre, a Sony tirando onda no equipamento. Se você quiser colocar um filtro ND, ele já vem dizendo aqui, que os filtros são 62mm. Bom, vamos falar um pouquinho dos botões aqui da câmera. Quando está em full aqui, ela vai tirar foto tanto de perto, quanto de longe. É claro que tem umas configurações, que cada botãozinho, em cada posição dessa aqui, o foco vai ficar mais rápido, e é específico para cada foto. Quando você bota para o meio, ela vai tirar foto de meio metro até o infinito. E quando você bota para cá, ela tira 28cm até meio metro. Então, quer dizer, de meio metro para lá, ela não vai pegar mais foco, tá? Então, é importante, se ela estiver aqui nesse finalzinho, não adianta você tentar tirar foto de longe, que ela não vai conseguir tirar. Ela só vai focar até meio metro. Uma das especificidades da lente macro. Bom, aqui o botãozinho de botão de on-off, né? Aqui a estabilização dela está ligada, e aqui a estabilização está desligada. Ela vem com o botãozinho, né? Como toda a lente G, para você setar ele na câmera, colocar o que você quiser aqui, foco automático, foco manual, ou setar do jeito que você queira, certo? Essa lente tem um anel de foco bem suave, ó. Bem suave mesmo. Você está reparando que essa parte de baixo aqui não mexe, ela só vai mexer se eu colocar no foco manual. E diferente das outras lentes, para você colocar no foco manual, você tem que puxar para baixo, você puxa para baixo, está no foco manual, para cima, foco automático. Quando eu boto no foco manual, aí sim, você começa a girar aqui os parâmetros, de distância, para foco manual. Normalmente, quem faz foto macro, é em foco manual. Para tirar fotografia macro, é bem difícil, não é tão fácil. tem que ter bastante luz, tem que ter bastante técnica. Música Música E aí, esse é mais um unboxing dessa super lente Sony 90mm 2.8G OSS. Então, diz aí o que você achou dessa super lente da Sony, a Sony 90mm macro OSS, que lente top, cara, excelente, sensacional. Vou fazer mais alguns testes com ela aqui, e já já tem vídeo novo aí no canal com ela, vou fazer bastante vídeo, bastante foto macro, bastante retrato também comum, para vocês verem como ela funciona, né? Porque além de ser uma lente macro, também é uma super lente para tirar foto, fazer vídeo, é muito top essa lente. E se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curta o vídeo, e compartilha, para quem você acha que deve compartilhar, porque isso ajuda o canal a crescer, e eu consigo trazer mais vídeos legais assim para você, com o unboxing dessas super lentes, drone, e muito mais. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um abraço, fui! E aí